A Grande São Paulo é composta por 33 municípios e tem 20 milhões de habitantes. Esses 20 milhões consomem, por segundo, 5 mil litros de água. Para atender essa enorme demanda, existem oito reservatórios. O maior de todos é o Sistema Cantareira. Ele atende a cerca de 9 milhões de pessoas nas zonas central, norte e oeste de São Paulo e em municípios vizinhos, como Osasco e Guarulhos. Construído na década de 70, o Sistema Cantareira é composto de uma série de reservatórios, túneis e estações elevatórias. Só assim a água supera a barreira física da Serra da Cantareira e chega à cidade de São Paulo. Desde 2013, o volume de água do Sistema Cantareira vem caindo. Em 15 de maio deste ano, o volume armazenado atingiu apenas 8% da capacidade. Decidiu-se então usar a reserva técnica, ou seja, a água do reservatório que é preciso retirar com a ajuda de bombas. Desde então, o nível continua a cair. Mesmo que chova muito neste verão, os especialistas preveem que levará anos de boas chuvas até que o Sistema Cantareira volte à sua capacidade histórica. Até porque será necessário, antes, recuperar as águas das reservas técnicas utilizadas. Legenda Adriana Zanotto